O MST, os movimentos camponeses do Brasil, sempre fomos solidários com a causa indígena, por muitos fatores. Mas, sobretudo, porque eles são os nossos avós. Foram eles que cuidaram da natureza até que viéssemos para cá, os que vieram da Europa, da África, da Ásia, e construíssemos esse povo miscigenado, que é o povo brasileiro. Porém, os povos indígenas, depois de 500 anos, ainda lutam pelo seu direito sagrado de ter um território, de ter um respeito por sua cultura, pelo seu idioma, pelas suas escolas. Todos os anos, na semana de abril, eles se mobilizam e constroem um acampamento de protestos, que eles chamam Terra Livre, em Brasília. Nós queremos, como MST, enviar a nossa mensagem de solidariedade e dizer a todos os povos indígenas do Brasil que nós estamos com vocês. que vocês resistam que, algum dia, a sociedade brasileira reconhecerá em vocês os nossos avós e os direitos legítimos que vocês têm de terem o seu território, a sua cultura, e, dessa forma, fazerem parte do grande povo brasileiro.